Ei, Benny, o que está fazendo aqui sozinha? Nada. Você está de queixo caído, o que é isso? É uma mulher. Eu conheço muito bem este olhar. Tudo bem, talvez eu também tenha ficado assim uma vez. O que está se passando nesta cabeça? Você pode fumar? Benny... Estar apaixonado é a coisa mais linda deste mundo. Se você está forte, fraco, seguro, com medo, é tudo a mesma coisa. Fica tudo misturado, confuso. Não dá para explicar. É que é mais do que isso, Nino. Não vale assim. Você tem o tempo em suas mãos. Tempo para pensar em... Muitas coisas, quer dizer. Coisas que você tem medo de dizer, medo de fazer. Agora, a única coisa que você não pode ter, Benny, é medo. Lembre-se bem disso. Ah, aí estão vocês dois. Todo mundo está perguntando por vocês. Vamos, entre. Obrigado, professor... E aí, vocês estão afim. Eu falo. Meu Deus. O que é o trabalho. O que é isso? Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Obrigado.